Bem gente, estamos aqui, eu e o Marcos Imperador, né? Alguns anos atrás, há três anos atrás, a gente veio aqui, o Marcos me apresentou como novo DJ da Império e hoje a gente veio aqui para finalizar esse círculo, né? Trabalho cumprido, Império Musical é um sucesso total no momento e a gente deseja que esse sucesso se expanda muito mais, que a galera curta muito mais o som do Marcos eu vou seguir outro caminho, vou trabalhar em outra equipe, mas o respeito ficou, tá? O trabalho ficou e eu agradeço o Marcos por tudo, meu irmão, beleza? Obrigado aí também ao grande Mr. Brown que fez acontecer aqui na Império Musical e desejar para ele nessa nova trajetória, viu Mr. Brown? Beleza. Muito obrigado a você e a toda a equipe respeitada também está agradecendo a você o que você fez pela Radiola, tá bom? Beleza, meu irmão, estamos juntos, agradecer aí a equipe da Império, o William Berg, o Chubilas, o DJ Betinho, os meninos montadores, toda a galera aí que estava comigo todo final de semana a gente agradece de coração, vai ficar saudade, mas estamos aí, né? O que vale é a amizade, o respeito e o compromisso, beleza? Esse aqui sim, profissional de verdade, de DJ Mr. Brown. Entramos bonitinho, saindo bonito mais ainda. Valeu, Marcos, valeu!